Tudo que eu vou falar nesse vídeo agora vai modificar muitas coisas na sua vida, então fica comigo nesse vídeo aqui agora se você quer saber tudo que eu vou falar e quer aprender conteúdos diferenciados. Então roda a vinheta e vamos para mais um Respondendo o Seu Comentário. Tamo junto! Vamos para mais um Respondendo o Seu Comentário e se você está curioso para saber a resposta do seu comentário, fica aqui comigo ligado nesse vídeo que vai ser top e incrível com respostas para comentários fantásticos, beleza? Então já solta o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho antes que você esqueça de fazer esse procedimento para ficar por dentro, ficar ligado em todo o conteúdo top que chegar por aqui no canal. Vamos que vamos então para o primeiro comentário, olha só! Boa tarde! Qual compressor você usa para trabalhar com essa pistola? E qual reculagem dela que você utilizou para esse trabalho? Estou perguntando para saber se posso utilizá-la no meu compressor Moto 1000 8.5 PCM de 25 litros. Obrigado! Vamos lá! A pistola que eu utilizei é uma PDR Pro 530 e se eu não me engano, eu utilizei ela no processo assim ó, com 3,5 bar de pressão, que isso significa entre 55 até 65 PSI, o leque totalmente aberto e ali eu iniciei com 2 voltas ou 2,5 voltas que é o que eu sempre inicio, depois eu acabo aí colocando aí mais meia volta para fazer o famoso laqueado e aí você pode sim utilizar no seu compressor Moto 1000 8.5 PCM, só que ele vai estar trabalhando no limite, porque a ferramenta também tem esse mesmo padrão, então você vai ter uma produção de ar e um consumo de ar, uma produção e um consumo, você vai ter um estrangulamento do seu compressor para grandes serviços, mas você vai conseguir pintar um para-lama, um para-choque, um tanque de moto, um teto, um capô, se você for pintando por parque, você até consegue fazer um carro por inteiro. Tamo junto, espero que você continue como inscrito do canal e nos ajude a chegar aí a 3 mil inscritos para eu contar aqui no canal a minha história, de como isso tudo começou e de onde veio e para onde está indo, beleza? Vamos que vamos, conto com você e com a sua ajuda, vamos para o próximo comentário e vamos nessa. Próximo comentário, ótimo vídeo, obrigado pelas dicas, abraço meu querido, foi o comentário do Joel, tá? Tamo junto, meu irmão, obrigado aí por participar do canal, se inscrever aí, dando os apoios aí, assistindo os vídeos, isso aí ajuda demais e se você puder ajudar compartilhando e pedindo para amigos aí se inscrever no canal também, vai ajudar o crescimento do canal, a gente vai sair dos 2 mil e poucos inscritos para 3 mil e vamos chegando cada vez mais. Tamo junto, vamos que vamos para o próximo comentário. Comentário do Douglas Silva, obrigado por responder meu comentário, cara, vou tentar fazer um polimento mais agressivo. Você é o cara, obrigado pela atenção. Tamo junto, não faço mais do que eu posso fazer e do que eu quero e gosto de fazer. É de coração que eu resolvi, ao spoiler do vídeo aí sobre a história do canal, é de coração aí que eu resolvi fazer uma estrutura para ensinar, transmitir aí um pouco o conhecimento que eu vou adquirindo no dia a dia aqui, na estética automotiva, no ramo da pintura automobilística e também no ramo da funilaria automobilística, então tipo assim, ou automotiva, né? Mas então fica assim, toda vez que eu tiver um conhecimento novo, eu vou sim trazer para vocês e eu conto com a ajuda de vocês para ajudar a trazer mais pessoas, mais inscritos, mais visualizações, mais consequência disso, mais atratividade para o canal, que o canal vai aí ter que buscar e trazer para vocês. Tamo junto, conto com você e vamos para o próximo comentário. Próximo comentário, Evandro Santos, boa noite amigo, agradeço enormemente sua atenção e cordialmente em responder as minhas perguntas, que Deus te abençoe sempre e estarei sempre acompanhando seus vídeos. São esses tipos de comentário, galera, ó, acabei de ler três comentários agora, tá? De três pessoas agradecendo, é, incrivelmente o fato de eu dar, dedicar o meu tempo e trazer aí conhecimento para vocês. Então, toda vez que eu leio essas coisas assim, toda vez que eu ouço e que eu recebo essas mensagens, isso me conforta, isso me fortalece a ir buscar mais conhecimento, me dedicar mais, tirar mais do meu tempo precioso que eu tenho pouco aqui e buscar conteúdo e trazer para vocês. Então, gente, brigadão, tamo junto aí, todos vocês aí inscritos do canal que acompanham até aqui, peço que vocês continuem acompanhando, continuem ajudando o canal a crescer, ajudando que o canal consiga chegar mais longe ainda do que já está chegando. E muito obrigado aí também, espero que Deus abençoe vocês aí imensamente, tá? Vamos que vamos, próximo comentário. Olha só, meu amigo ficou o show, que ideia top, que foi sobre a lanterna pistola de pintura. E eu vou falar dessa façanha. Vou explicar no próximo vídeo tudo o que você precisa para encontrar a lanterna certinha e comprar, inclusive vou até mostrar. A minha não foi comprada na internet, foi comprada na loja de um amigo. Então, amanhã eu vou estar indo buscar a outra que eu encomendei, nova na caixinha. Vou abrir com vocês, vou fazer um review dessa ferramenta e vou ensinar você a construir top mesmo para duas lanternas ou uma lanterna e uma pistola. Tamo junto? Fique aí, aguarde. Se você não é inscrito, já se inscreve. Se você é inscrito, curte, compartilha e comenta. Quero vídeos novos, tamo junto? Próximo comentário. Comentário. Qual compressor você está utilizando? Qual pistola seria melhor para esse verniz em uma pintura completa? Comentário do Alim Pinturas, etc. Também comentou, manda o link da lanterna. Então, respondendo os dois comentários aí, eu vou sim no próximo vídeo falar sobre a lanterna e vou deixar um link para vocês conseguirem comprar essa lanterna tanto nas lojas e se eu conseguir com o meu amigo lojista, eu vou pedir para ele um link para vocês compararem direto dele e ele manda para vocês aí através de transportadora e tudo mais. Beleza? Então, agora respondendo o seu comentário, qual foi o compressor que eu utilizo? É um compressor 10 PCM, 100 litros da Moto 1000. Ele é no sistema vertical, né? Que ele é para ocupar menos espaço. E eu utilizo ele porque foi o que eu tive condição de comprar na época. Me atendeu bastante, me ajudou bastante. Eu estou com ele até agora, faço as manutenções certinhas e vou fazer um vídeo também falando sobre manutenções e como cuidar para prolongar a vida útil do seu compressor. Tamo junto? Peço que você, se inscrito no canal, já continue e ajude a chegar mais inscrito compartilhando esses vídeos, compartilhando com os amigos aí sobre o canal, falando para se inscrever e curtir e comentar para ajudar o canal aí a chegar aí um pouco mais além do que já está chegando. Tamo junto? Vamos para o próximo comentário. Olha só, comentário, amigo, onde moro só tem o trafo 220 e não é possível fazer com esse? Claro que é, você vai precisar de dois trafos 220 e vai precisar fazer uma continuação de um trafo para o outro, tá? Você vai dar um total então de três voltas num trafo e mais três no outro, sem cortar, sem emendar. Isso vai dar um trabalhão, mas você vai conseguir. Vai usar dois trafos, vai fazer isso aí e aí você vai conseguir. Se você não conseguir, comenta aqui nesse vídeo, não deu certo, não consegui e a gente vai construir junto. Quem sabe a gente faz uma live ou eu faço um vídeo, uma videoaula ensinando a fazer com dois trafos em 220. Tamo junto? Olha só, próximo comentário. Essa técnica serve para carros ou só motos, que no automotivo o verniz tem que iniciar meio molhado na primeira e laqueado na segunda. Vamos lá meu amigo, aqui na oficina eu tenho o costume de fazer sempre a primeira de mão empoeirando, mas não é uma poeira grossa de verniz, é uma poeirinha bem fininha. Para quê? Para que nessa primeira de mão, nessa primeira aplicação de verniz empoeiradinho, eu consiga me certificar que o verniz vai aderir ali. Isso eu faço bastante em mó quando eu tenho adesivo. Quando eu não tenho, eu já faço uma aplicação molhada. Não é errado fazer desse jeito para carros e nem para motos. Também não é errado fazer já molhando. É que com essa técnica eu evito de ter um processo que é muito chato e muito ruim, que é a famosa cratera. Quando você faz aquela aplicação e ela já começa a enrugar, parece que pururucou tudo ali, fica bem esquisito, fica parecendo um queijo suíço. Não é legal, eu já tive esse problema com isso e assim eu consegui corrigir. Então se você não quiser fazer desse jeito, pode continuar já entrando molhando a peça que vai também dar bom. Eu vou fazer um vídeo ensinando das duas formas. Em uma peça única eu vou fazer de um jeito e na mesma peça eu vou fazer de outro jeito. Beleza? Em breve eu vou ter tempo disponível para poder fazer isso. Mas para conseguir esse tempo eu preciso que você me ajude a compartilhar esse vídeo, compartilhar os vídeos do canal para que o canal chegue mais longe e tenha mais visualizações, mais inscritos. Para que isso reflita em fórmulas de rendimento para o canal para que eu consiga investir em trazer conteúdo novo para o canal. Tamo junto, próximo comentário, olha só. E vamos que vamos. Da hora, essa é a lanterna chaveirinho. Vou fazer um review da lanterna para você poder aí conseguir adquirir a sua e fazer uma também para você usar na sua pistola de pintura. Tamo junto. Mas para isso eu preciso que você esteja inscrito no canal e com o sininho ativo. Porque a hora que eu soltar o vídeo amanhã você vai assistir ele porque você vai receber ele em primeira mão aí uma notificação que vai chegar no seu celular ou no seu computador ou na sua televisão ou em qualquer lugar. Pode chegar até aí no seu coração essa notificação que amanhã vai ter o vídeo da lanterna. Tamo junto. Olha só. Próximo comentário. Deixe o link dessa lanterna nos comentários. Pode deixar que eu vou deixar o link sim. Isso é uma promessa. E promessa é dívida. Vamos que vamos. Próximo comentário. Meu amigo, sonho com uma pistola PDR Pro 557. Dessa só para ver um verniz pulverizado. Show. Como você faz? Estamos juntos, irmão. Tamo junto também, meu querido. E você vai conseguir comprar a sua sim. Espero que você treine bastante a hora de comprar para você fazer verniz espelhado muito melhor do que o meu. Porque a sua capacidade vai além da sua imaginação. Tamo junto. Quando eu comecei eu não imaginava que eu iria conseguir alcançar resultados que eu alcanço hoje. É claro que a gente tem que ter a realidade de aceitar certos tipos de situações. Como por exemplo, a história do homem e o robô. O robô faz dez vezes a mesma coisa da mesma forma e o homem faz dez vezes a mesma coisa, mas nunca da mesma forma. Sempre vai ter um algo que vai ser diferente. E isso se aplica na pintura. Não podemos comparar uma aplicação de verniz feita por uma máquina como uma aplicação de verniz feita por um homem. Mais experiente que ele seja, ele sempre pode acabar tendo certas dificuldades e adversidades que vão fazer com que ele entregue um serviço e outro serviço diferente mediante as situações. Tamo junto, mas você vai conseguir a sua e vai conseguir ótimos resultados. Tamo junto, confio em você e acredito. Quero ver você comentar no canal aqui. Consegui a minha pistola PDR Pro e estou fazendo aplicações top e espelhada. Tamo junto. Próximo comentário. Vamos para o próximo comentário. Olha só. Porque 50% da mistura, qual o efeito? Bom, vamos lá. Quando você está aplicando uma tinta sólida, branco, preto, azul, vermelho, e você, na aplicação de verniz, você coloca um pouco de verniz na primeira de mão, você faz com que a primeira camada de verniz, ela fique também pigmentada. Então, se você tem uma intensidade na tinta e uma intensidade no verniz, você consegue um efeito um pouquinho mais espelhado, um pouquinho melhor. Porque na hora que você faz o lixamento, aquela camada fica toda preta e toda nivelada, ou toda azul, ou toda vermelha, toda niveladinha. Aí é onde consegue um espelhamento melhor. Próximo comentário, olha só. Vamos lá. Então, amigo, beleza? Penso em fazer isso que você fez na porta do G3. Porém, assim como nessa aí, a minha pega muita poeira, porque moro na roça. Como ficou esse serviço? Deu algum resultado? Bom, vamos lá. Esse serviço de isolamento acústico com a... Como é que é o nome? Esqueci agora. Fugiu da cabeça. Fugiu da cabeça. Fugiu da cabeça. Feltro. Esse serviço de isolamento acústico com o feltro de dupla face. Fica incrível, porque você não tem problema mais com aqueles barulhinhos rangidos chatos que ficam incomodando dentro da porta do carro, batendo. Principalmente pra quem anda em sítio, anda em lugares do por acaso. Então, vale muito a pena. Nesse caso, foi feito o carro, porque o cliente andava em muitos locais que tinha paralelipípedo. E aí, acabava fazendo uns barulhinhos chatos que incomodavam o cliente. No seu caso, vai ser muito bom. E eu recomendo você fazer uma coisa que é bem legal. Coloque um plástico, tá? Com cola quente, vai colocando na porta o plástico ali. Bota em todas as... Tampando todas aquelas partes que possam entrar poeira. Então, a poeira vai ficar dentro da porta. Mas, sempre mantenha-se atento em retirar a pestana e lavar ali o produto. Pra que ela sujeira cair toda por fora da água... Por fora da porta. E não ficar encrostado, entupir ali e você ter um aquário ambulante junto com você andando no seu carro. Tamo junto? Faça no seu carro aí e depois comente aqui se deu certo, se você gostou do resultado. Próximo comentário. Esse é o ponto mais seguro que existe, sem dúvida. Eu acredito também. Mas, como já inventaram a solução da MIG, sem gás, com gás, TIG. Então, o processo de soldagem elétrica, a famosa eletrodo revestido, ela tem se destinado mais à área de serralherias, reformas de portão e tudo mais. Só que na antiguidade ali, num tempo mais retraído, era sim utilizado dessa forma. E eu ainda acredito que tudo que é feito como tem que ser feito, vai que vai sempre do mesmo jeito. Como exemplo disso com a caneta BIC. Desde o início até agora é a mesma e olha só, com eficiência até o talo. Então, mantenho minha opinião. Se eu tenho MIG sem gás, eu uso MIG sem gás. Se eu tenho TIG, eu uso TIG. Se eu tenho eletrodo, eu uso eletrodo. Mas, cada um o seu quadrado. Se você souber soldar com todas elas, a que você tiver, você vai conseguir fazer e se virar muito bem. Tomando todos os cuidados, você vai conseguir um bom resultado. E é isso aí, meu irmão. Tamo junto. Muito obrigado. Espero que vocês, todos que assistiram esse vídeo, sejam sempre abençoados. E agradeço aí a paciência por ficar comigo nesse vídeo. Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima. Fui. Tchau, obrigado.